Olá alunos, bem-vindo à nossa aula 12 da disciplina de Sistema de Informação. Nessa aula nós vamos falar sobre governo eletrônico, sistema de governo eletrônico. Quais são os objetivos dessa disciplina? É mostrar como que o governo evoluiu em relação à sua tecnologia de informação, como que ela contribui e colabora com as organizações. Qual é a preocupação que a empresa tem que ter em relação à sua prestação de contas com o governo e qual é a preocupação do governo em relação à prestação de contas. Quais são as modalidades existentes dessa tecnologia ou desse conceito do sistema de informação do governo, o que nós chamamos de governança digital, que tem relação com o próprio governo estadual em todas as suas esferas. Qual é a relação que existe e quais são as práticas dentro do seu contexto, dentro dos seus níveis, do governo em relação à prestação de contas. Então, nós vamos praticamente trabalhar aqui nossos estudos, baseado em o processo do governo em relação ao sistema digital e como que hoje ele funciona e o que é importante para nós sabermos em relação a isso. Quais são os princípios ou os conceitos iniciais do governo eletrônico? Ele tem foco na necessidade da sociedade, ou seja, aquilo que é importante. A princípio, pelo menos o que rege a documentação, o que rege aquilo que é importante para o governo eletrônico, a preocupação dele sempre é com as condições essenciais, como a parte de saúde, saneamento básico, educação. Então, ou seja, o governo está transformando praticamente alguns dos processos de forma digital, facilitando o que? Essa comunicação, essa interação e a facilidade da informação, que é o objetivo principal com a sociedade e com as empresas. A abertura e transparência, compartilhamento da capacidade de serviço, se realmente estão executando aquilo que é essencial para a sociedade. Simplicidade das operações, priorização dos serviços públicos, segurança e privacidade, participação em controle social e o governo de um modo geral como plataforma, independente do tipo de serviço, mas principalmente aqueles que são básicos para a sociedade, para as empresas como nós conversamos. E a disponibilização de todas aquelas informações que são, logicamente, pertinentes para cada um dos seus usuários, de uma forma que ela seja clara, seja realmente esclarecedora, e como está aqui nos seus princípios, simples. Quais são as normas que regem o governo eletrônico ou conhecido EGOV? Nós temos aqui algumas normas que amparam essa ideia, essa cultura, essa forma de trabalhar do governo relacionada ao meio digital. Nós temos aí um decreto 8539, de 2015, que é sobre tramitação dos documentos ou da documentação existente dentro do governo. Foi o primeiro passo em cima da política do governo de digitalizar toda aquela movimentação, todas aquelas informações necessárias, todas aquelas informações que acontecem dentro do seu processo. e para aqueles que estão interessados na base, no ponto final da leitura desses documentos. O decreto 8638, de 2016, que são políticas de governança digital para todo o poder executivo e traz algumas disposições específicas sobre o governo digital e governança digital, inclusive comitês, como que são montados esses comitês, qual a importância desse comitê, quais são as áreas que eles atuam. Então fica muito bem esclarecido esses conceitos e essa maturidade da governança do Estado em relação à sua documentação, aos seus dados, à disponibilização desses documentos e dos serviços que são essenciais. Decreto 877, de 2016, que está relacionado com a política de dados abertos. Então, ou seja, já há uma preocupação, já há um bom tempo, do governo tornar transparente as suas operações, tornar transparente a utilização do dinheiro público e com qual finalidade está sendo utilizado esse dinheiro público. Então, esses decretos aqui, eles praticamente amparam esse conceito da governança dentro do Estado. Qual é o papel estratégico do governo eletrônico? É dar apoio e suporte aos cidadãos, otimizar os processos, fazer uma arrecadação justa e eficiente, mostrando exatamente o que se arrecada e para onde vai, uma gestão governamental eficaz, ou seja, utilizar os recursos da melhor maneira possível, na onde que é necessário e sempre fazendo essa revisão a cada exercício para saber exatamente se houve um equilíbrio correto dessas aplicações. Promoção do desenvolvimento social, dando informações, promovendo ações sociais entre a população, otimização de projetos a longo prazo, para que não haja fragilidade nesses projetos, para que o recurso público não seja utilizado de forma indevida, cumprimento da legislação, transparência, disponibilidade, integração do governo e sociedade, a inclusão social, porque facilita a facilidade que você tem de adquirir aqueles documentos, aquelas informações, ela praticamente tem que ser democrática. inclusive há leis que já tratam disso daí, essa democratização da informação para o usuário. Se ele não tiver condições, o Estado tem que oferecer condições para que ele tenha esse acesso a essa informação. Isso é uma forma direta de inclusão social, promoção cidadania e assim por diante. Ou seja, há um estreitamento entre a sociedade, seja pessoa física ou jurídica, empresa, com o governo, a fim de que torne tudo isso transparente e facilite a prestação de contas, inclusive as condições para que tanto o cidadão quanto a empresa consiga evoluir nos seus negócios, ou no seu dia a dia, na sua vida, de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais eficiente. E não que a burocracia seja uma coisa ruim, a burocracia é importante, mas ela não pode travar os processos das empresas e nem dificultar a vida do cidadão. A visão geral dos serviços que são oferecidos, em qual âmbito, em qual nível que é oferecido o serviço do governo eletrônico. E é importante ressaltarmos qual é a associação que é feita com a tecnologia da informação para compor esse sistema. E quais são as modalidades do governo digital que vai operar em cada uma dessas ações. Quando a gente fala em foco no cidadão, nós estamos tratando aqui eficiência e eficácia no serviço público, a inclusão, o controle social, aquilo que é importante e relevante para a sociedade. Quando nós tratamos aqui na gestão pública, nós estamos falando na desburocratização, transparência, tirar intermediação, eficiência nas operações do governo. Então, já envolve, inclusive, os colaboradores. Então, nós temos aí dois focos que são bem distintos. No cidadão, que inclui, aqui pode incluir até empresas, e na própria administração pública. Aqui, o que é importante nós ressaltarmos aqui? Nós temos aí coisas que são importantes para o dia a dia, das pessoas, um call center, a par de atendimento, principalmente a ouvidoria, como que você está sendo atendido. É importante essa crítica, esse feedback que o governo tem que receber para sempre estar trabalhando, para sempre estar envolvido na prestação de serviço. E o portal que está relacionado principalmente com as modalidades. Nós temos aí quatro modalidades que são comuns. O G2B, que nós vamos falar, G2C, G2E e G2G. O que nós estamos tratando aqui? Aqui é o governo, o governo to business, ou seja, o governo com os negócios. Aqui é o governo to citizen, ou seja, o governo com o cidadão. Govern to employee, ou seja, o governo com os seus colaboradores, com os servidores públicos. E aqui é governo com governo. Então, governo nas suas esferas, ou com as suas autarquias se relacionando. E o sistema de informação aparando tudo isso? Lembre-se que nós falamos aqui das tecnologias da informação para se chegar no sistema de informação, como as redes, telecomunicações. Olha lá, aparece aqui a LAN, que nós também colocamos, que é Local Area Network, uma rede local. As vans, que é Wide Area Network, que é uma rede mais ampla, onde é feita a comunicação maior do que a metropolitana, por exemplo. O hardware, o software, e os próprios servidores que entram como pessoas. Nós podemos colocar aqui os procedimentos, que são mais... Aqui nós estamos tratando basicamente da infraestrutura tecnológica, mas a gente poderia colocar aqui quais são os procedimentos utilizados. aos serviços em geral, escritório de automação, workflow, certificação digital, que é hoje uma referência para que você possa autenticar, dar autenticidade ao seu documento, evitar fraudes, e assim garantir a segurança dos seus dados. E o próprio correio eletrônico. Então, essa é a visão geral do governo. É essa estrutura que o governo traz, ou tenta trazer, para o cidadão e para os seus colaboradores, como uma forma de agilizar os processos, como uma forma de segurança dos dados, como uma forma de facilitar a compreensão dos seus processos e entregar o serviço da melhor maneira possível. Nas modalidades que nós falamos, Governed to Governed, ou seja, é transação eletrônica entre os seus governos, entre as esferas do governo, estadual, federal, municipal, e também entre os seus órgãos, que pode ser horizontal, como também em vertical. Ou seja, a relação pode ser dentro do próprio governo ou em esferas distintas. Governed to Citizen, com o cidadão, que são aqueles serviços que são oferecidos no site, um documento que é necessário, a marcação relacionada à saúde, alguma informação relacionada à saúde, informação relacionada a algum tipo de recebimento específico. Então, é uma forma do cidadão, não especificamente o colaborador, porque existe uma outra categoria para isso, poder obter informações. Se você é um prestador de serviço, você se registrar, você tem informações sobre isso, receber algum tipo de documento que é necessário, o próprio imposto de renda lá, que você tem que preencher e assim por diante. Government to Employment, ou seja, é a relação que tem do governo com os seus colaboradores, a parte de folha de pagamento, férias, a parte de saúde, e tudo aquilo que é oferecido pelo governo público aos seus servidores, aos seus colaboradores. Então, essa relação que tenta desburocratizar os seus processos e evitar que intermediários, inclusive, participem disso, é uma forma do governo trazer essa governança, trazer essa relação digital dos seus processos. O Government to Business, que é a relação que existe muito forte entre as empresas e o governo. Hoje, praticamente, todas as operações das empresas de compra, venda, ela praticamente acontece em tempo real com as organizações. Se a gente pensar em nota fiscal eletrônica, por exemplo, no exato momento que a empresa faz a emissão da nota, ela já faz a validação dentro dos órgãos públicos sobre a sua condição, se ela está ativa ou não, para quem você está vendendo, a parte de registros públicos já está sendo efetuado lá, o controle das tributações também, e assim por diante. Então, essa relação que existe entre governo e empresa já está bem avançado, muita coisa melhorou, e hoje, praticamente, é impossível você trabalhar, você ter uma organização, sem que você tenha essa relação com o governo muito aproximada. Os documentos, cada vez mais, o governo tenta desburocratizar o surgimento de novas empresas, algumas mudanças e até a disponibilidade de documentos e informações necessárias para que o seu negócio possa fluir. Então, essa relação, não só da prestação de contas, mas também da própria prestação de serviço através de licitações, hoje nós temos a licitação digital, e assim como outros serviços, que favorece as empresas do mercado, as empresas que estão emprestando serviço para o governo, que têm essa competência, é uma forma muito boa, uma forma interessante de aproximação entre governo e empresa, coisa que era muito difícil anteriormente. E para que tudo isso possa acontecer, é importante que se haja um comitê. Por quê? Porque a variação que existe, quando a gente fala de governo digital, de governança, não é simplesmente transformar o governo em mecanismos digitais. Nós temos que nos preocupar com vários elementos que estão relacionados a isso. Nós temos que nos preocupar com a infraestrutura, temos que nos preocupar com a parte da evolução, da prestação de contas em relação a isso, das tecnologias envolvidas, e o comitê, ele é importante por causa disso, é a forma que ele tem de monitorar isso daí e saber exatamente, medir se isso está sendo feito corretamente. Há um plano, há uma execução, há uma verificação de como isso está ocorrendo e uma ação, se for necessário, para que possa melhorar esses processos ou até agregar a outros tipos de serviço. E quais são esses comitês que nós encontramos hoje no governo, principalmente na esfera federal? Um comitê de inclusão digital, que se preocupa com essa inclusão. Temos um comitê de gestão de sítios, serviços online, que vem de sites. implementação de software livre, integração dos próprios sistemas, que é uma dificuldade, você fazer a integração de sistemas. Hoje, embora a maioria dos sistemas, as plataformas, elas são, há a possibilidade da integração, ainda há vários sistemas legados, há sistemas, principalmente, muito heterogêneos, que têm uma arquitetura diferente do que outra. Então, essa integração é realmente uma coisa, é um desafio muito grande para esses comitês. Gestão do conhecimento e informação estratégica para estar sempre evoluindo. De governo para governo, são as novas transações, as novas operações, que é possível fazer a integração entre elas. Sistema legado de licença de software, isso que nós comentamos. Então, ou seja, existe todo um sistema que já vem operando há vários anos, décadas, que, de alguma maneira, acabam funcionando e é difícil fazer essa troca. Entretanto, é necessário. E para fazer essa troca, com o volume de dados e informações existentes, não é um processo muito simples. Então, isso é importante. E as licenças, que é também uma coisa muito importante, e temos que ficar atento a isso, que são, na verdade, a propriedade intelectual de quem produz. Então, a licença é uma coisa que tem que sempre estar atento para não haver uma infringência de lei em relação a isso. E a Secretaria de Tecnologia da Informação, que praticamente cuida de toda essa operação, que cuida dos conceitos tecnológicos para fazer a gestão da informação. É isso aí. Até a próxima aula. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto